Produções e mixagens de DJ Cabelinho E a menina adora o cabeleiro se amar Caminho te adora Eu vou botando, botando e botando Esse aqui eu só gosto, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui eu só gosto, tu gosta, tu gosta O cabeleiro se amar E a menina adora o cabeleiro se amar Caminho te adora Eu vou botando, botando e botando Esse aqui eu só gosto, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse aqui eu só gosto, tu gosta Tu fazia, ele é bom pra mim Ele é bom pra mim É bola pra mim, tempo assim Olha só aqui Olha só aqui É bola pra mim, tempo assim Ai, 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 ai Não, revolu, me deixou de um pau durão Não, revolu, me deixou de um pau durão Veste heranha, só safada Vagabunda, revolando até o chão Não, revolu, me deixou de um pau durão Não, revolu, me deixou de um pau durão Veste heranha, só safada Vagabunda, revolando até o chão Não, revolu, me deixou de um pau durão Não, revolu, me deixou de um pau durão Ai, 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 ai Olha, bom dia Tudo bem com você? Como vai? Hoje eu quero te ver Prova mais tarde Vou ficar te esperando Não demora Quando eu tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha filhinha É de churrada e muita putzaria A noite toda e parede o dia A madrugada é minha companhia É eu e minha filhinha É de churrada e muita putzaria A noite toda e parede o dia Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando botando em você Oh, 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 oh... Mulher vem fuder, vem fuder Oh, 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 oh... Mulher vem fuder E a bandirinha, pois aquilo, não só quero aquela brava E a ele, essa mesma, essa mesma, solta a força É assim, é o bandirinha, o jarenque Desce e contrai, gostosa demais Vai jogando, vai, na frente do par Desce e contrai, gostosa demais Vai jogando, vai, na frente do par Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vai novinha no Paranão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vai novinha no Paranão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tesão Se torna Se torna Se torna Se torna Se torna Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Cabelinho come chota 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 Sempre foquinha, muito feia Pé e boja, bem acabado Vamos pra gente, só pra nós Sei que você tem vontade de todo Sempre foquinha, muito feia Pé e boja, bem acabado Vamos pra gente, só pra nós Sei que você tem vontade de todo Sempre foquinha Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O céu que era indicador, o céu que era indicador Xerocadita de um que vande o gado se tá hoje Xerocadita de um que vande o gado se tá hoje Quando o sangue, 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 sangue se tá hoje Aquecimento verde é na góis Aquecimento verde é na beira Xerocadita de um que vande o gado se tá hoje Xerocadita de um que vande o gado se tá hoje Sem nada pra fazer Você tava disposta a me dar prazer E brotou aqui na treta toda linda Com sua mini saia mínima E depois de cigarro e birita Eu falei pra você Vai gostosa De boca na pioca Vai gostosa Com a boca agulosa Vai gostosa Como cabelinho gosta Vai gostosa E como a mi gosta Vai gostosa Desse jeito vai me fazer delinar E a vande o gado se tá hoje Lança aquela, lança aquela, aquela brava É, essa bem, essa bem Solta com essa E se o outro ali de brinde ganhou a minha Ainda Ainda Tá bem, se deu bem vai comer duas xerocaditas Ainda 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 Tá bem, se deu bem vai comer duas xerocaditas Ainda Tá bem, se deu bem vai comer duas xerocaditas Tá bem, se deu bem vai comer duas xerocaditas Ainda 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 Vai gostosa Como a mi gosta Vai gostosa Desse jeito vai me fazer delinar Vai gostosa Em boca na piroca Vai gostosa Com a boca no água Vai gostosa Como o cabelinho Vai gostosa Como a mi gosta Desse jeito vai me fazer delinar A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha Se encantou Vem e broca aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e broca aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e broca aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e broca aqui na base Vem e broca aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Vem e broca aqui na base 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 Vem e broca aqui na base